Profissionais de saúde dos 853 municípios mineiros poderão aplicar a vacina contra a covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias sem comorbidades. Até então, a vacina era destinada apenas para crianças desta faixa etária, mas que possuem comorbidades. A disponibilização de novas doses aos municípios depende do envio por parte do Ministério da Saúde. Desse modo, é fundamental que as prefeituras realizem o planejamento e execução da vacinação, considerando que ainda não há previsão do recebimento de novas remessas para o Estado. O imunizante a ser utilizado é Pfizer e será aplicado de maneira escalonada, seguindo os seguintes critérios de prioridade. Grupo A. Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades. Grupo B. Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e em situação de rua. Grupo C. Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias sem comorbidades, que sejam contatos intradomiciliares de crianças com comorbidades. Grupo D. Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias sem comorbidades. Para esta faixa etária, o esquema primário da vacina será composto de três doses em que as duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada com oito semanas após a segunda dose. A coordenadora estadual do Programa de Imunizações, Josiane Dias Gusmão, esclarece que mesmo com a ampliação, deve ser assegurada a guarda de doses necessárias para completar o esquema vacinal de todas as crianças com comorbidades que iniciarem a vacinação.